Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Ivan Leandro, esse é o Manuzinho e este é o canal Zequinho. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira bem um brinquedo, bem simples. Com essa caixa, aqui, nós vamos transformar ela em um fogão para poder brincar. Então a gente vai começar fazendo o quê? A caixa tem propaganda, propaganda do lado dos sondas. A gente vai pegar e virar a caixa ao contrário. A gente vai desmontar a caixa e montar de novo para o lado do contrário. Abrir uma parte, olha aqui a caixa. Olha lá a caixa, olha lá! Olha lá a caixa, olha lá! Olha lá a caixa, olha lá! Ae, 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 o meu aqui! Tá, beleza! A primeira parte da caixa está aberta, agora fica bem aqui na lateral. Música A place para a caixa Música Música Beleza! Beleza! E aqui as divisão das bocas! As divisão é ótimo! As divisões das bocas! Ficou firme, né? Olha aí! A frente do fogão! A parte de cima e a parte da frente! Legal, hein? Esse jeito aí, que você está fazendo! Dá uma louca para cada lado e faz esse fecho que a gente vai colar! Olha! Está vendo aí? Esse quadradinho do meio é o forno! Aqui em cima é o painel com os botões! Painel! Parece que é aquele fogão Toshi! Toshi Skri! Mas não! É só um fogãozinho normal só para a gente poder fazer ovo! Porque temos aqui um pratinho! Temos uma frigideira! E temos um ovo frito! Olha o ovo frito! Está vendo aí? Ele vai aqui na frigideira! Assim! Pois ele já está frito! Então é por aqui! Fazer o fogão! Ah! Vai ficar legal! Porque eu acho que isso já não está... Mas ele adora brincar de fazer ovo frito! E café! Outra coisa que ele adora fazer é café! Só todo café que ele faz, ele fala que está quente! Estou procurando aqui! Ah! Achei! Aqui! Uma tampa de um... Tupperware, sei lá! Qualquer coisa aí! Tupperware é quadrado? Não, sei lá! E agora com essa tampa aqui eu vou fazer... As boas! Eu não estou cantando! Estou cantando alguma coisa? Não estou nem entendendo! Olha aí as boas! Consegue ver! Olha aí! O fogão de quatro boas! Só que agora eu posso fazer umas infeitinhas! Olha aí! Eu fiz assim! Olha aí! Mas ainda não está legal! Porque geralmente o fogão tem aquele ferro que vai para dentro! Então não fazia assim! Ele geralmente é... Tem uma panela... E aí? Olha o fogão do fogão do fogão. É... Tem uma moça do fogão! Não está limpo pintar e tal, tá? Nada de lápis e essas coisas aí. Aêêêêê! Olha o colchão, parece uma direçãozinha. É a boca do fogão, olha lá. Agora falta o que? Falta os botões de ligar. A gente vai pegar esses botãozinhos aqui. Olha, eu estou usando aqui. Mexeu ele na tempinha. Isso aí é tipo castigo. Esse aqui é aquele negócio de proteção de tomada, sabe? O que você põe para tomada, não dá choque. A gente vai ver se dá certo. É só colocar e empurrar aqui. Olha, se liga. Olha aí, olha. São cinco porque são as quatro bocas de cima e uma é o do forno. Agora, quando a gente fazer o que? Fazer o forno abrir. Para fazer o forno abrir é a parte perigosa do esquilete. Gente, pronto, acabei. Carilho, olha o dico aqui. É bom também se ele quer usar a colinha, né? Olha, que da hora. Aí eu vi a árvore para pôr os bolos lá passar. E aqui em cima tem as bocas. O Noel, cadê? Vamos fazer um ovo aqui? Vamos fazer um ovo? Cadê? Cadê? Olha só. Liga aqui o fogão. Aí é o forno para pôr o banheiro aqui. Agora você liga aqui e faz esse ovo aí para a gente. Beleza. E aqui está o nosso fogão fritando o zaião. Não esqueci de colocar o ovo. Beleza? Aí troquei o ovo. Certo? Então é isso aí. Quem gostou, se inscreve nesse canal. Pode curtir o vídeo. Compartilhar para outras pessoas que querem fazer um fogãozinho ou que estão de quarentena de bobeira como nós. E é isso aí. Tudo. Ele está ligando. Ele está ligando. Portanto. Então acho que é isso, né? Se inscreve. Se inscreve. Não é eu. Se inscreve. Então curte. Se inscreve, curte e compartilha. Papai. Papai. Tchau.